Pensar em turismo na região do Douro, pensar em vinhas e rio, mas o Douro é muito mais. Entre os vinhedos há muita biodiversidade e é isso que a Real Companhia Velha quer mostrar ou abrir as portas da Quinta das Carvalhas. Nós neste momento temos por forcer a quem nos queira visitar uma sessão de observação de aves, fornecemos uma lista já com catalogadas cerca de 60 espécies diferentes, com binóculos, com equipamento e também essa sessão de observação de aves pode ser também, se requisitado, pode ser acompanhado por peritos neste tipo de observação. Binóculos ou máquinas fotográficas, tudo serve para olhar as copas das árvores e reconhecer um ou outro pássaro. Ao vinho associado ao wine tourism, digamos assim, pode haver muitas atividades que complementam o centro e o foco principal, o atrativo principal desta região. O birdwatching, a meu ver, é uma mais-valia, até pelo tipo de público que gosta de vir a esta região, por exemplo, do Reino Unido, são aficionados na observação de aves e, portanto, tudo quanto diga respeito a olhar um pouco para a natureza em volta, eu acho que é muito importante. Diariamente vamos olhando e descobrindo outras coisas. Também já tinha estado aqui na Quinta das Carvalhas e é sempre bom voltar aqui para poder partilhar estas situações. Esta observação de aves só é possível porque a Quinta das Carvalhas tem vários hectares de vinha, mas também de olival e mata e pretende ser, por isso, um exemplo de que conjugar estas paisagens pode potenciar a produção vitivinícola. O projeto chama-se Massimização dos Serviços de Ecossistema Vinha e pretende, portanto, o método da confusão sexual é um método que é usado para lutar contra a traça da uva resultando numa redução dos pesticidas, portanto, em termos de inseticidas o objetivo é que não se apliquem inseticidas. E também, através, quer do estudo, do impacto deste tipo de revestimento do solo ou da presença de estruturas vegetais, portanto, taludes revestidos ou presença de matas na proximidade das parcelas, perceber até que ponto isso tem impacto na presença de inimigos naturais da traça da uva também para limitarmos naturalmente a traça da uva na vinha, não usando também aí inseticidas. Fazer parte deste projeto, em termos da Real Companhia Velha, faz todo o sentido. Em primeiro lugar, porque com o projeto de biodiversidade pretende-se fomentar a prática de biodiversidade por toda a região e fazer, simultaneamente, a valorização da paisagem da região do Mercado de Douro. E, portanto, isso só à partida já era motivo suficiente para nos fazer aderir ao projeto. E depois, realmente, o projeto, por ser pioneiro, por ser inovador, por ser um projeto que agrega diferentes conhecimentos que vêm da parte da Universidade de Trás-os-Montesel do Douro, da parte da Associação para a Viticultura de Oriência, o Casado de Vida, e por envolver também entidades privadas como a Real Companhia Velha ou a São José Vinos. A observação de aves na Quinta das Carvalhas pretende ser uma nova forma de ver a região vinheteira do Douro.